Sim, são aqueles resultados que custam, pelo que trabalhamos e pelo que fizemos em campo. E tivemos uma primeira parte muito boa, se calhar das melhores que tivemos nesta época. Fizemos uma boa segunda parte também. Eles conseguiram dar a volta e é pegar no que fizemos de bem. Quando a gente ganha não é sinal que está tudo bem e quando perdemos também não é sinal que está tudo mal. E temos feito um bom trabalho todos os dias e é continuar. Tchau, tchau.